boa noite meus amigos aí vai para vocês mais um poema de batista mendes criações poéticas pétalas de sangue hoje ele fala do espelho e o tempo ele fala que por mais que tentamos esconder nosso espelho sempre revela a nossa identidade quem somos e quem fomos e quando olhamos atentamente para ele podemos ver com nitidez por onde podemos realizar uma mudança pela imagem que vemos nesse espelho se quisermos viabilizar mudanças temos que começar por nós no espelho a imagem refletida revela o tempo de uma vida já vivida imagem espelho se encontram para uma história contar e é um tempo sem volta momento de relembrar na silhueta do corpo curvas que na distância ficaram lembrando memória de um passado que mente e alma registraram no espelho o tempo é agora nada se esconde mas nele só podemos nos ver do lado de fora se ele pudesse nos interno nosso interior mostrar nos mostraria do avesso mas não podendo só nossos olhos nossa alma irá revelar os dois lados do espelho a imagem do que somos e a imagem do que fomos o que resta nesse instante que o espelho vibra em nós com precisão e intensidade é olhar no fundo de nossos olhos e nos perguntar pronto para darmos continuidade beijo meus amores agora que vocês o o o o o Obrigado.